Agora vamos ver alguns cases de sucesso de empresas que fizeram e fazem endomarketing. Se inspire nelas para mudar como as coisas são feitas na sua empresa. Toyota. Após assinarem o contrato de trabalho, os colaboradores são expostos a um treinamento de 5 meses para aprenderem a cultura Toyota. Porto Belo. A fabricante de cerâmicas criou um programa de desenvolvimento e crescimento que estabelece os passos para crescimento na carreira do colaborador. Fiat. A Fiat defende a ideia de que a equipe interna deve ser tratada da mesma maneira e com os mesmos cuidados que os clientes externos. Uma vez traçadas as ações de endomarketing que serão trabalhadas no seu negócio, é hora de pôr em prática. Viu como ações simples podem se transformar em cases de sucesso? Agora vamos ver como funciona o Endomarketing Digital. Ele é a nova, nem tão nova assim, vedete das empresas. O marketing digital é mais barato e mais eficiente e eficaz que o marketing tradicional. Contudo, de fato, se compararmos friamente um banner na internet com um outdoor e uma rodovia movimentada, a chance de você ser visto no Google é muito maior que em meio a buzinas, estresse e o concorrente celular, que o motorista da frente usa como extensão das suas mãos. Claro, não quero dizer com isso para você se utilizar de ferramentas sociais abertas, atenção para isso, para promover sua empresa internamente. Ela está ligada ao relacionamento interno da sua organização. Redes sociais corporativas ou uma conversa franca permitem que haja, entre outras coisas, a constituição de um sentimento de confiança entre as partes que interagem. Ou mesmo grupos de discussão produtivo, como no WhatsApp, por exemplo. Fortaleça-se internamente através dessa ferramenta. E terminamos mais essa aula e essa rápida imersão no Endomark, que breve voltaremos com mais assuntos estratégicos para você aplicar na sua empresa. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto